O camão... O camão... Cuidado com a mão, hein? Vou ter o pacão secado e eu também... Não... Não, isso eu não estou acreditando... E aí... Que beleza! Que beleza! Que demais! Que demais! Aí... Meu Deus! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.